E aí rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nesta sexta-feira finalzinho de semana aí galera exatamente vou estar mostrando no vídeo de hoje a atendendo a muitos pedidos depois que surgiu aí o Mad Banes Car2Car muita gente querendo saber se ainda continua funcionando o glitch da gente está modiando o nosso RC Bandito exatamente então nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando dois métodos tá com alguma ressalva que eu vou deixar lá na frente então siga o tutorial porque vale tanto para o PS4 quanto para o Xbox One galera a gente precisa ter Arena War e aqui dentro a gente precisa ter os mecânicos precisamos obviamente ter também o nosso RC Bandito pode ser modded ou não tá se for modded se você quiser trocar a tunagem dele então o método é este aqui e se você não tiver como nessa conta que eu estou upando aqui tá galera dá para fazer também galera o primeiro método é através de job links que serve tanto para o PS4 quanto para o Xbox One eu vou deixar no primeiro comentário fixados de os jobs links para os dois serviços vocês têm que adicionar na social clube tá feito isso adicionado tem que fechar o jogo para estar retornando para aparecer essa missão aqui no meio da oficina ok é a ressalva que eu quero fazer é o seguinte galera é tem muita gente que tem dificuldade para fazer esse glitch com esse job link porque às vezes aparece às vezes não aparece às vezes funciona às vezes não funciona então eu vou estar mostrando dois métodos e para isso a gente precisa estar na sessão pública de preferência se estiver com bastante gente aqui dentro da arena a gente precisa ter carros modeds tá galera para a gente tá transferindo a tunagem para o RC Bandito uma outra dica não transfira o mod de algum veículo que tenha placa numerada galera porque se vocês forem transferir para o veículo vai ficar com uma placa repetida então eu sugiro que pegue uma placa personalizada ou uma placa zerada ok para passar para o bandito bom vocês viram aqui que eu já trouxe o veículo para oficina e o meu bandito eu já coloquei aquela bomba nele ali tá galera é interessante que coloque isso aí ok olha só eu não fiz nenhuma modificação estou em cima do do meu job tá do serviço tá e quando eu me aproximo do bandito aparece a opção de colocar setinha da direita e aqui também em cima do serviço eu vou ficar aqui em primeira pessoa vou sair do serviço ali ó para que a opção de setinha desapareça assim que desaparecer eu coloco setinha da direita olha só não deu ok olha só pode ser que vocês vão tentar aí algumas tentativas tá gente sai do círculo volta para ele de novo olha só se aproxima do RC assim que desaparecer a opção de setinha para direita eu coloco de novo setinha para direita mais uma vez não deu como eu disse em algumas contas vai dar certo outras não vai dar tá galera então troca de sessão tente mais algumas vezes tá porque se não der como não deu para mim aqui tá galera eu não troquei de sessão porque eu precisava gravar para vocês tá é mas façam isso então este método vale tanto para o PS4 quanto para o Xbox One então agora eu vou para o outro método que com certeza este está valendo olha só vou entrar no veículo vou colocar setinha da direita para acessar aqui a oficina vou fazer qualquer mudança no veículo só para dar o save no canto inferior direito saio do veículo olha lá rodou a bolinha tá a gente vai chegar aqui próximo do RC a gente vai ligar para o simeon para o Gerald para o Marty e vai solicitar um serviço se não tiver desbloqueado então espere chegar o próprio da sessão olha só opção de colocar setinha da direita eu fico aqui abro o telefone venho no convite do Gerald aperto o option lá no fundo confirmo primeiro x ou a no convite e solto o option então rapidamente a gente tem que ouvir o barulho do telefone abrindo junto com o mapa ok eu venho aqui agora em GTA online tá serviços jogar serviços criado pela rockstar missões e entrem no serviço titânico tá como que eu sei que isso aqui deu certo galera que se eu buguei ou não eu vou mostrar para vocês que é isso aqui galera tem que prestar muita atenção nisso aqui olha aqui o serviço titânico do Lester tá aqui aonde está o Lester tem que aparecer ou Gerald ou simeon ou o Martin tá é isso aí então não deu certo então bolinha e saia ok e vamos repetir até que a gente bug pode ser que demore para vocês pegarem a manha para quem ainda não sabe fazer esse método tá galera é um método antigo então volta para o veículo setinha da direita vamos fazer novamente uma modificação no veículo para que Deus save ali vamos repetir a ação abre o telefone e enfrente o bandido option lá no fundo no convite tá confirma no convite solta o option escutou o barulhinho do telefone então vem aqui GTA online serviços jogar serviços criado pela rockstar missões um serviço titânico tá agora a gente vai saber se deu certo é dessa forma ok então vamos esperar chegar no lobby chegou no lobby chegou no lobby olha só galera presta atenção aí olha aqui um serviço titânico que é do Lester tem que aparecer o Gerald ou Martin tá cancelem fique no alerta alguns segundos confirmem e setinha da direita setinha da direita aí quase galera viu que a tela deu uma travada então porque foi quase tá a gente sobe sobe para o lobby novamente cancela e vai fazendo isso galera até que dê certo não deu certo não tentou algumas vezes troque de sessão tá é alternativa e que temos tá bom então vamos lá já fiz mais uma vez aqui a modificação vou repetir novamente a ação em frente o bandido abre o telefone no convite option lá no fundo confirmo no convite solto o novo option rapidamente escutei o barulhinho do telefone tá abrindo com o mapa então vamos até o serviço titânico novamente agora eu vou mostrar o momento que pegou a tunagem galera eu tentei aqui umas cinco vezes e eu consegui o melhor na quinta vez eu consegui ok primeiro prestem atenção lá que vai bugar o gerald ok no lugar do lester olha lá bugou cancelo fico alguns segundos aqui tá galera confirmo para sair já spawna setinha da direita setinha da direita setinha da direita aí BAM aí tá o momento certo que eu eu coloquei em câmera lenta para vocês verem a gente sobe para o lobby e é só sair tá cancelem e aqui agora é fazer uma modificação qualquer no rc bandido para que ele fique salvo 100% tem que fazer uma modificação simples tá que não comprometa aí o mod do carro por exemplo nas rodas né pintura vidro essas coisas a gente não mexe porque senão vai tirar o mod do veículo então troque aí a carroceria troque a faixa dos pneus né mas fumaça essas coisas já está tudo mod tudo fumaça patriota vidro verde enfim tá galera a gente não mexe ok então galera não deu certo uma vez duas três quatro cinco troca de sessão tá lá e vai tentando numa sessão pública para quem já tem os jobs links tem contas que vai de boa eu por exemplo eu tenho várias contas que tenho que eu faço de primeira é mas isso acontece quando tem tá galera algumas contas não buga de forma alguma e não sei explicar o porquê agora já que estamos fazendo fazendo rc bandido eu vou mostrar o método também de fazer é do rc bandido para carro passando a tunagem do rc bandido para carro com o novo método também que surgiu aí ontem né galera do mar de benes car to car bom como eu só tenho de luxos aqui eu vou fazer com esse de luxo vou entrar com ele na oficina primeiro desculpem tá galera pela voz é tô com problema de saúde aí tá e a gente vai dando do jeito que dá aqui tá a gente vai fazendo do jeito que dá é saio do veículo venho no rc bandido coloco setinha da direita vou fazer qualquer mudança simples tá no rc bandido ok olha só vou vir aqui nas estampas mesmo coloco uma estampa e volto para nenhuma ok vem agora em pinturas primária venho em metais vamos apertar o botão ps para para quem é do ps4 e o menu do xbox para quem é do xbox obviamente voltamos para cá veja que não tem menu nenhum tá é porque estamos bugados entrem no veículo olha só a placa deste de luxo tá galera olha aí final 320 aceleramos lá para fora tá e em alguns segundos o veículo já estará completamente moda olha aí ok e e tá aí galera pegou todo mod do rc bandido então saia do veículo tá galera o veículo vai desaparecer naturalmente entramos novamente aqui na arena war e já está pronto o glitch é dois dois glitz em um tá galera dois em um é car to rc e rc to car para vocês trazendo aí para quem queria o método também de estar fazendo o rc bandido moda ok então tá aí galera completinho dois em um tá muito top muito simples e fácil tá basta ter paciência porque é fácil precisa ter paciência só isso como em qualquer glitch a gente tem que ter paciência que tudo dá certo ok então espero que vocês tenham gostado dessa dica a única coisa que eu peço é o like para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por e deixa o mundo dá uma fora ok e a qualquer hora a qualquer momento que houver alguma novidade ou não o canal capitão caverna sempre estará trazendo para vocês obrigado fiquem com Deus e até a próxima rapaziada e valeu demais galera tamo junto